Hoje vou fazer esse delicioso camarão ao molho branco, que é uma delícia e acompanha perfeitamente com o macarrão. Então se liga aí no vídeo, fique até o final. Com poucos ingredientes vou preparar essa receitinha maravilhosa. Aqui tem 400 gramas de camarão, ele já está limpinho e ele já estava pré-conzido. Meia cebola cortada em rodela e duas pimentinhas de cheiro, dois dentes de alho, três colheres de cheiro verde, pimenta do reino a gosto e uma caixinha de creme de leite. Em uma panela com o fogo ligado vou colocar um fio de óleo, pode ser azeite também. Após esquentar vou colocar os camarão e dar uma bela fritada. Após frito vou colocar a cebola e a pimentinha de cheiro e vou deixar até ficar bem amolecidas. Logo após vou colocar o alho e dar uma refogada. E em seguida vou colocar o creme de leite e vou mexer bem. E se vocês gostam de camarão, aproveite e faça essa receita porque é muito delicioso. E vai aproveitando, já curte e já compartilha com todos os seus amigos. Vou colocar uma pitada de pimenta. E após o cheiro verde. E por último, sal a gosto. Vou colocar pouco para não exagerar no sal. E vou mexer bem para misturar. E vou esperar apurar. De 3 a 5 minutos já está pronto, é bem rápido. E olha aqui o resultado. Vou desligar aqui o fogo. E olha aqui o resultado do nosso camarão ao molho branco. Que é uma delícia para comer com macarrão. É maravilhoso. Então gente, aqui já está quentinho. Só é servir. Então a receita de hoje é essa. Se você gostou, comente, compartilhe com seus amigos. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.